Neste período das eleições municipais, muitas pessoas aproveitam o momento para aumentar a renda familiar. É o caso aqui do Carrir. Esse é o momento que você aproveita para fazer uma renda extra? É, cara, é um período assim que junta mais pessoas, a população se reúne, e é a hora que a gente aproveita para tentar captar mais um pouco, porque a gente já não tem uma renda segura. Então, essa é a única fonte de renda que aparece de minuto e é a hora que tem que ser aproveitada. E as vendas? Até esse momento, chegamos a meio-dia. A minha venda não está 100%, ela está no mínimo 45% vendinha, mas a esperança é que melhore mais tarde. Agora você trabalha com quais produtos? Quais são as opções? Eu trabalho com churrasquinho, pastel, suco, refrigerante, cerveja, geral. Ainda rola uma pechincha ainda, quando o monitor vem aqui e quer um desconto? Ainda tem chorinha, né? A gente mexe com esse produto aqui geral, batatinha, bolo, suco, churrasquinho. A gente faz um geral de tudo para tentar crescer a renda. Agora, o que é que sai mais? Qual é a maior procura? A batata. Sem sombra de dúvida, a batata é o sucesso do dia. Campeão de vendas? É, campeão. A batata é essa, ninguém tira a venda dela. O churrasquinho só é um... Agora, a batata, a batata é sucesso. É o único que tira mais o prejuízo. Agora você vai ficar aqui até encerrar o pleito, portanto até as 17 horas? Até no período de três horas. Aí, três horas, a gente vai se deslocar para a casa do chefão. Vai trabalhar lá também? Porque aqui vai encerrar logo mais. O pessoal está rindo já daqui para frente, todo mundo já almoçou. Então é hora de eu caçar o lugar do pessoal ratão de fome. Lá vai ter folia. E aí, nessa folia, eu vou ter que aproveitar o momento. Então, pela expectativa que a gente percebeu aqui, é que o candidato à reeleição, Clemilton Barros, vai chegar lá, vai ter sucesso? Rapaz, eu acredito que sim, cara. O que a gente vê, eu acredito que sim.